Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J. R. Vargas. Estamos de volta, está começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nessa quarta-feira treze de novembro de dois mil e treze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o debate noventa e três, fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. O nome dela é Luciana, Luciana Vasconcelos, bom dia Luciana, tudo bem? Bom dia JPR, tudo bem? E os prêmios do nosso programa de hoje? Olha, o ouvinte que ligar pro dois quatro meia um zero zero noventa e três estará concorrendo ao CD Maravilhosa Graça de Geraldo Guimarães. E é o DVD Imagem e Semelhança do PG. No Facebook da noventa e três FM. E pelo Facebook o CD Profetizando Vida de Léia Mendonça. Maravilha, obrigado Luciana, bom trabalho pra você, estamos juntos na noventa e três FM. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, como me relacionar com Deus com tantas obrigações? Eu sou esposa, sou mãe, sou profissional e ainda tenho que suportar a carga da família, diz a nossa ouvinte, a verdade é que me sinto totalmente destruída e a minha vida espiritual é que mais sofre. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar e muito menos de ir à igreja. É possível que eu esteja sofrendo de um esgotamento espiritual? Como colocar Deus em primeiro lugar quando a vida me suga e só me apresenta urgências? O que fazer pra voltar a ter prazer nas coisas de Deus? Mesmo quando o cansaço nos consome? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes, pastor Luciano Rezes do projeto Restaurando Vida de Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, como me relacionar com Deus com tantas obrigações? Bom dia. Bom dia, J.R., amigos debatedores, amado ouvinte, um abraço a todos. Bom, como me relacionar com Deus diante de tantas obrigações? Exatamente seguindo o conselho de Jesus Cristo. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ela precisa aprender a priorizar o reino. Ela precisa aprender a priorizar a Cristo. Não há como qualquer outra coisa na vida dela funcionar bem se ela não está completamente alicerçada através do reino de Deus, através de Cristo e Jesus. Nessa frase que o senhor trouxe aí do evangelho de Mateus, capítulo seis, trinta e três, o senhor está se referindo a todas as coisas, então, todas as coisas são todas as coisas, ou são todas as coisas mencionadas no texto, aí seria a referência a todas aquelas coisas que estavam ali no texto. É. Qual é a perspectiva que o senhor traz? Na verdade, eu estou trazendo a perspectiva para a vida dela agora, porque eu preciso trabalhar dentro de um e-mail que ela tem. Obviamente, Jesus, ele está falando sobre prioridade na vida do ser humano e ela perdeu essa prioridade. Se ela não regressar com essa prioridade na vida dela, não há como nada funcionar bem. O senhor traz claramente um texto importante, que um texto fala sobre ansiedade, a nossa ouvinte está mergulhada nessa ansiedade. Querida Flor de Lis, pastora Flor de Lis, da comunidade evangélica, ministério, Flor de Lis, também cantora da MK Music, bom dia, bem-vinda, Flor, tudo bem? Tudo bom, bom dia a todos os ouvintes, bom dia pastor Jotair, bom dia aos debatedores que estão aqui, que Deus abençoe, é um bom dia a gente estar aqui. Alegria nossa, querida, você quando lê esse texto, como me relacionar com Deus, com tantas obrigações, é uma, é uma, é uma descrição bastante clara de uma pessoa ansiosa, uma pessoa está inquieta, pastor Luciano trouxe esse texto, do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, como você entende esse assunto e lê esse texto? Olha, eu entendo o assunto que a Bíblia diz que há tempo pra todas as coisas, nós temos que aprender a educar o nosso tempo, porque aí sim a ouvinte vai aprender a ter tempo pra se relacionar com Deus, porque Deus tem que estar em primeiro lugar e pra isso precisa ter um, é aprender isso, educar o tempo, porque com certeza isso não está acontecendo, tem, há tempo pra ser mãe, profissional, suportar a carga familiar e há tempo pra servir a Deus com alegria, com prazer, mas pra isso tem que ter prazer. Eu tô rindo aqui que eu tô imaginando o seguinte, a gente escuta a flor de Liz e começa a acreditar que realmente é possível, né? Você escuta a flor de Liz e diz, não, não, realmente é possível, né? Cinquenta e tantos filhos, tal, sei o que, não, realmente, então é possível. Marina de Oliveira, nossa querida diretora do grupo MK News e coordenadora dos projetos MK Digital, muito bom dia, será bem-vinda, ouvindo a flor a gente vê que é possível meu, né Marina? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, pastor Jataer, obrigada a todos os pastores presentes, a flor de Liz, já estive com o pastor Anderson também e é um prazer estar aqui participando desse debate, mas tem pouco que eu não participo, né? É verdade. Mas, ó, hoje eu quero dizer o seguinte, quanto à tribulação e ansiedade, tô PHD, tá certo? Agora, se tratando de teologia, vou ter que botar o chapéu na mesa, vou ter que recolher pra mim, ok? Bom, é, é, eu acho que, eu acho que é muito difícil viver a vida moderna, essa nossa conectividade hoje, todo mundo anda com celular, como se fosse parte do corpo, é como se fosse uma órtese, né? Em vez de ser prótese, é uma órtese, porque é uma coisa que substitui tudo aquilo que você quer fazer e não pode fazer em movimento. E o que acontece aí? Você tá ligado o tempo todo, isso consome muito o seu tempo e você quer esclarecimentos o tempo todo e você vai acumulando toda essa atenção na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, no final, você quer usar aquela parte da Bíblia que eu não sei onde fica, porque eu não sou mentirosa, que diz assim, basta a cada dia o seu mal. Tá no mesmo texto, é o versículo que que segue, é o seis trinta e quatro. Pronto, esse é bom pra caramba, sobre ansiedade mesmo, né? Não estais ansiosos quanto que é vez de vestir, poxa vida, mas isso aí é lindo ali na Bíblia, certo? É maravilhoso, agora colocar essa prática é muito difícil, porque o mal de cada dia, hoje em dia, vai se acumulando. Pastor Hamilton Vargas, da Igreja Batista Central, em Jardim Redentor, bom dia, seja bem-vindo, o que pensa o senhor diante do que já ouviu, pastor Hamilton? Muito bom dia, pastor JR, bom dia aos debatedores, ouvintes, eu ouvi coisas muito bonitas e da parte de gente que tem experiência, Marina PHD e incontestavelmente flor de lis de igual modo e basta ser pastor pra ter uma vida cheia de atividades também, né? Eu 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 verifico que essa realidade é muito mais comum a quase todas as pessoas, não é uma uma situação recepcional daquela ouvinte. Se você olhar por detrás da vida de qualquer empreendedor, qualquer pessoa que realize grandes coisas para Deus ou em qualquer outro empreendimento, você vai perceber que é uma experiência que não foi singular da ouvinte, eu agradeço a Deus pelo fato dela ter colocado pra fora essa essa realidade. É uma ouvinte que está sofrendo sem dúvida uma dor real por conta de não saber administrar de acordo com a orientação de Deus o seu tempo. Ou pelo menos do jeito que ela gostaria que fosse, porque aí você vê um pouco de culpa, a frase que segue, sou esposa, sou mãe, profissional e ainda tenho que suportar a carga da minha família, é o destaque da nossa querida Marina, no sentido de dizer o seguinte, que peso é esse? Ou que culpa é essa? Que carga é essa? E aí, Marina? Tem dois aspectos aí, porque isso me chamou atenção porque a família não pode nunca ser uma carga pra gente, né? Tem que ser um prazer. Então, quando ela é, a gente vê o quanto ela está realmente em soberbada, quando ela tá quando ela tá assim, ah, soberbada, né? Cheia de coisas pra fazer, porque quando ela chama a família dela de carga, como você bem colocou, né, pastor? Tem a parte do carga, porque realmente, caramba, trabalho a semana inteira, tem tanta coisa pra fazer, hoje já tem que ir na casa do meu tio, na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Sogra, sogra, por exemplo, ficar. Na casa da minha sogra, né? Eu tenho sorte, porque eu não tenho sogra então, né? Mas tem uma música aqui que você vai ouvir depois, mas as sogras foram verdadeiras mães pra mim, viu? Foram maravilhosas, glória a Deus por isso. Então não pode ser carga. Não, não é carga. E assim, e também tem a culpa, que eu não tinha pensado nisso, pastor, da história da culpa. Assim, ah, eu não estou dando atenção demais pra minha mãe, pro meu pai, pra minha sogra, pro, eh, não estou dando atenção demais pros meus filhos, né? Isso aí, isso aí. Como é que a Flor de Lili lida com isso? É, pai, é impressionante, né? Olha só, gente, família é uma dádiva de Deus na vida da gente, que é, é muito triste viver só. Ter uma família é muito bom. Ela está vendo a família como uma carga e, e é uma desculpa, porque todos nós temos, somos tendenciosos a, a, a arrumarmos desculpas para as nossas fraquezas. Quando nós não conseguimos fazer aquilo que queremos fazer, que pretendemos fazer, nós nunca apontamos o dedo para nós mesmos, nós sempre queremos apontar o dedo pra alguém ou pra alguma coisa. E aqui nesse caso está sendo a família essa carga. É. Mas família é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, e eu com cinquenta e cinco filhos, meu irmão, né? Muitas das vezes eu chego de madrugada em casa e ainda tenho coisas em casa pra resolver dos filhos. E vou dormir às vezes, como essa noite, vou dormir às três da manhã, porque filho, adolescente, tem problemas. Mãe, às vezes, traz problema pra que a gente resolva, né? Porque nós somos filhos e não temos que resolver os problemas dos nossos pais. Mãe, às vezes, traz problema pra resolver. Minha mãe está lá em casa. Então, tudo isso, né? É, 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 são situações difíceis, difíceis que nós vamos resolvendo a cada dia, vamos resolvendo da melhor maneira possível. Mas se nós começarmos a olhar isso como carga, nós vamos nos afundar cada dia mais. E piora quando a nossa ouvinte, na frase que segue, diz, a verdade é que me sinto totalmente, totalmente, como é que é? O negócio é complexo. Totalmente destruída e a minha vida espiritual é que mais sofre. Por que que a vida espiritual acaba sendo esse foco aí, como diz a nossa ouvinte, ela, ela em seguida afirma, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar e muito menos de ir à igreja? É, Jotar, Jotar, eu acho que o problema grande aqui são os valores invertidos, os papéis estão invertidos. Quando ela diz que a minha família é um problema, quando ela começa a expor algumas coisas da alma, dos sentimentos dela, a gente começa a ver que os papéis estão invertidos. Quando a gente, por que que eu usei o texto de Mateus 6? Porque ele fala exatamente dessa ansiedade, desse medo do amanhã, de as coisas ficarem no seu devido lugar e Jesus, ele começa a trazer essa quietude, esse ensinamento aos seus discípulos, pra que eles pudessem enfrentar cada dia a sua dificuldade, cada dia tem a sua dificuldade e o problema aqui é que ela inverteu os papéis das coisas, ela está assumindo uma carga que não é dela, ela deve sim ajudar, ela deve sim direcionar, mas essa é uma carga, quando a gente tem de família, eu tenho uma visão ampla de parentela, eu tô acreditando que ela tá chamando tudo pra ela quando não deveria chamar, ela tem uma responsabilidade com o lar dela, ela tem uma responsabilidade, não tô dizendo que ela deve omitir sem ajudar as outras pessoas da família, da parentela dela, mas ela precisa colocar ordem, por que que o povo perece? Porque eles faltam conhecimento, quando a gente não aplica aquilo que a gente aprende em Deus, a gente não consegue obter os resultados daquilo que deveria ser aplicado. O senhor tá entendendo então que ela tá assumindo responsabilidades que não são de fato responsabilidades dela. É o que parece nesse texto. É que ela diz que ela é esposa, aí não tem jeito. Não pode, não pode nem deve. Ela tem que ser esposa, tem que ser mãe. Muito bem. Profissional, também tá na praia dela, não tem jeito não, essa é tudo a praia dela mesmo. Isso aí, tudo a praia dela. Se ela tá assumindo algo mais, ah. Então, mas quando ela diz que a minha família é um fardo, ela tá trazendo gente de fora pra ir. E aí é que tá o problema. Pode ser e pode não ser, né? Jesus dá um conselho prático para quem vive essa experiência. Quando eu me lembro do que Marta viveu, Jesus foi visitar a Marta. Entretanto, Maria se colocou aos pés do mestre e ficou ouvindo, ficou recebendo a coisa principal. Ocorre que às vezes a gente por não se preocupar com a coisa principal, a gente enche a nossa vida de superficialidades, de coisas que são superfluas e que não são essenciais. E a partir desse ponto, quando a gente enche a vida de outras coisas, falta espaço pro principal. Nas palavras de Jesus, quando Marta, preocupada com a inércia aparente de Maria, que recebia o principal, ela foi reclamar com Jesus, mestre, não te importas que ela fique aí parada sem fazer nada. Veja as palavras de Jesus no evangelho de Marcos, no capítulo dez, no verso quarenta e um, quando respondeu a Marta, dizendo, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ou seja, por não se preocupar com o principal, encheu a sua vida daquilo que não deveria ser prioridade, são importantes. É. Não considera ele sequer superflua. Tinha que ter almoço, né, gente? Tinha que ter almoço. A Marta tava preparando o almoço. O ponto aí talvez seja exatamente achar o equilíbrio entre as duas coisas. Porque a minha posição tem a ver com essa história do equilíbrio, porque é mais ou menos como o orçamento. O orçamento da família diminui, você começa a ter que fazer alguns cortes no que é mais importante pra comprar. Com a vida da gente, acontece exatamente isso. Me chamou a atenção ela falar que a vida espiritual dela é que mais sofre. Então, de certo, a vida espiritual dela deve estar no último patamar. Ou então, ou então, ou então, calma aí, não tô dizendo que é isso, não. Ou então, a vida espiritual da gente não estabelece cobrança sobre nós. A família cobra, né? O marido cobra, o filho cobra, o trabalho cobra, o chefe cobra, até os assessores cobram, as pessoas cobram resoluções o tempo todo. A sua vida espiritual, Jesus não te cobra diretamente nada disso, a sua consciência que te cobra. Então, você, você ceder as cobranças humanas, é muito mais difícil, se sente mais pressionado, ou seja, Deus literalmente não nos pressiona. Então, a nossa consciência é que tem que nos levar a uma vida espiritual mais plena. Olha aí, a palavra interessante sobre esse assunto, um ouvinte nosso aqui de Nova Iguaçu, aliás, um ouvinte dizendo, eu ia de segunda a segunda igreja, após o trabalho, e liderava vários ministérios, e teve um tempo que me senti assim, e tava esgotado. O que que eu fiz foi organizar mais o meu tempo, abri mão de alguns ministérios, que no caso dele, quem tava esgotando era a igreja, porque ali de segunda a segunda, todas as noites, assumindo funções, etc, né? Que eu não estava conseguindo dar conta e tudo melhorou. Até aquele que dá muito tempo à igreja, ele não dá muito tempo a Deus, são coisas diferentes. Tem gente que dá muito tempo pra pra igreja, mas Deus continua em último plano. Flor de Lis, fala minha querida, movimentou aí, eu senti, você tem uma palavra aí, eu senti, hein? Essa ouvinte, ela já diz que ela está totalmente destruída, então em todas as áreas, ela demonstra que área familiar, profissional, ela está destruída, mas o mais grave é esse esgotamento espiritual que ela está vivendo, e ela precisa reconhecer isso, a primeira coisa que ela tem que fazer é reconhecer que ela está doente espiritualmente, emocionalmente, não é só espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, ela precisa ter humildade, como está lá no Salmo 139, pra reconhecer que ela está doente, e procurar ajuda, porque senão ela não vai achar a solução, porque às vezes sozinho, nós não conseguimos encontrar uma solução, às vezes precisamos buscar ajuda, e aí sim, pra sair desse caos que ela entrou, porque ela está totalmente com a vida dela inteira em destruição, e ela precisa correr o quanto antes. É, mas é muito sério, Flor, a gente fazer uma interpretação do texto dessa forma, tão assim, veemente, eu acho que a gente tem que realmente sempre nivelar pela forma mais prática de trazer a pessoa de volta à igreja, agora eu posso tirar por mim, às vezes realmente eu fico tão esgotada que eu não tenho paciência de ler a Bíblia, ou se eu leio a Bíblia, uma coisa, a Bíblia não pode ser uma obrigação, ponto. Se eu ler a Bíblia, como quem está lendo somente porque tem que cumprir este papel hoje, não vale de nada. Às vezes eu estou lendo um livro que eu preciso ler para o trabalho, e eu leio dez vezes a mesma página, porque eu não estou assimilando nada. Então, ou seja, existe realmente um esgotamento que o dia a dia nos traz, e que às vezes a gente não consegue, porque sobra o final do dia, para fazer as coisas de Deus. Às vezes eu não consigo realmente orar. Outro dia eu fui cobrada pela minha filha adolescente, mãe, vou dormir com você, tá, vem dormir comigo. Aí, dormi, me acordou, mas você não vai orar? Falei, ah não, tô com sono. Gente, eu sou normal. Eu podia dizer pra vocês que eu leio a Bíblia todos os dias, e que eu ouro incessantemente para almoçar, jantar e dormir, mas não é a minha realidade. Isso me cansa agora, eu não tô doente, gente. O esgotamento físico é um esgotamento, o intelectual é outro, eventualmente você tá com o corpo, tá ótimo, malhando o tempo inteiro, tá tranquilidade, e você tem um terceiro aqui, que é o que a nossa ouvinte aponta, que é o espiritual. Pelo que eu entendi, ah, ah, o esgotamento espiritual, ele se projeta pra todos, assim como todos eles, todos eles envolvem, mas o espiritual ele desce pras raízes, né? Ela deixou em cima, em cima ela deixou escrito, totalmente destruída. Isso aqui, já, ela mesmo está afirmando que em todas as áreas ela está destruída. Então, ela já passou aqui, como ela está, o emocional dela, o espiritual já foi afetado, então ela está totalmente, ela não deixa nenhuma aberta pra falar, nessa área aqui eu estou bem. E tá acumulado, né? Porque atividade é casa, trabalho, igreja, fé. O cansaço normal, às vezes, nos leva a não orar, a não ler a Bíblia em casa, porque o cansaço natural, normal, nós cansamos. Nós somos normais, entendeu? Nós nos cansamos, porque a nossa mente vive, vive, a nossa mente está ativa o dia inteiro, a mente cansa, o corpo cansa, mas aqui não é o caso que ela tá colocando, ela tá colocando um cansaço de uma forma assim, geral, a família se transformou numa carga, ela até esqueceu aqui de se colocar como uma carga também na vida das pessoas, ela coloca a família como carga pra ela, e ela? Isso pode ser só uma fase, gente, a pessoa passa uma fase assim, depois ela muda, melhora, ela ela é uma fase, ela precisa de férias, ela precisa de quebrantamento espiritual, do que precisa a nossa ouvinte? Eu quero saber já já. Este é o debate noventa e três com J. R. Vargas na noventa e três FM. Pesquisa noventa e três. E aí, Marcela? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, a pesquisa é a seguinte, alguma vez você já foi tomado assim por uma espécie de esgotamento espiritual? Sessenta e três por cento dos nossos ouvintes, a maioria deles disseram que não, só que ó, trinta e sete por cento deles afirmam que já passaram por isso. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três, esta semana na Primavera noventa e três é a semana do muito obrigado, Marcela. Semana do muito obrigado, você que tem alguém aí pra agradecer, você é grato, não sei seu pai, sua mãe, seus avós, alguém aí que faz parte da sua vida, seu marido, sua esposa, filhos, enfim, um amigo, um vizinho, você quer agradecer, quer ser grato, quer homenagear, escreve pra debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, porque essa semana é semana do muito obrigado. Você falou de todo mundo, vizinha, até vizinha entrou na história e não falou dela. Você quer que eu fale dela? Não falou da sogra, Marcela. Por que você não falou hoje da sogra? Todo dia você fala da sogra? Ou quase, ou quase. Sou eu, né? Então o nosso ouvinte vai mandar o e-mail para debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Quer dar muito obrigado pra sua sogra? Ah, justifica ali, conta a história, capricha nessa história, não inventa não, mas conta a história bonita. É, é verdade. Por isso mesmo a pessoa tá indignada, mas vamos lá. E aí você coloca o endereço. Coloca o endereço da pessoa, a quem você quer homenagear, coloca o telefone seu e o da outra pessoa também e na sexta-feira nós vamos enviar flores, ok? Maravilha, muito bom Marcela. E a promoção é a outra aí? Nós temos uma promoção maravilhosa porque sexta-feira, dia quinze, vai ser dia da corrida dos fuzileiros navais. É verdade. Como eu disse ontem aqui, nós já temos o Pelotão noventa e três. Vai continuar com esse nome? Vai continuar com esse nome. Pelotão noventa e três. Pelotão noventa e três, a camisa no peito no coração. Tem certeza, vai ser esse o nome. Vai ser esse, já é esse o nome, Pelotão noventa e três. Agora, você gosta de correr? Ah. Você quer correr? Hum. A noventa e três FM hoje vai tá sorteando cinco kits pra você, pra cinco pessoas diferentes, pra você que gosta de correr. Então, mas a pessoa tem que ir lá no dia, dia quinze? Tem que correr e tem que ir lá no dia quinze? Correr no dia quinze. Ah, você não gosta de correr. Não, não tô perguntando, não tô perguntando pra você porque a pessoa pode correr no parque, correr na praia, correr no, no seu treinamento dela. Vai ganhar medalha no final, olha só que legal. É, tem que avisar que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Até o último colocado ganha medalha. É só pra onde? Que loja cê compra aquelas suas medalhas? Eu não compro. Tá bom, ok. Então, o ouvinte vai, vai, mas é só hoje? É, não vai ligar pra fazer, vai entrar no Facebook da rádio e lá tem todas as informações no post da corrida dos fuzileiros da vaga. Aí sob o post. Sob o post, você coloca lá, eu quero participar, eu quero correr. Eu quero fazer parte do Pelotão noventa e três. Já escolheram o nome, nome é esse, né? Eu não gostei desse nome, mas se eles já escolheram esse nome, é esse nome mesmo. É, exato. Ouvinte tem que botar, tem que botar uma frase assim, eu quero ser parte, eu quero fazer parte, eu quero tá junto no Pelotão noventa e três. Com o noventa e três. É. Atirou o Pelotão, hein? Não. Cê também não gostou. Porque olha só, como é que a gente descobre o negócio assim. É, eu não é, olha aí, não, não, não. Eu sei que cê gostou, eu sei, não, você gostou muito o nome, tá bom. É, tá bom. Eu é que eu não gostei, mas eu já falei que eu não gostei. Então, mas isso é só hoje. Só hoje. Então, é agora. Agora. Corre. Corre. Corre, aproveita e corre. Aproveita e corre. Muito bem, minha gente. Aí, Flor, minha querida Flor, é possível que a esteja sofrendo de um esgotamento espiritual? E você disse sim, é o seu destaque, a sua frase destacada e você imediatamente disse que sim. Perguntei aqui antes do do break, tem fase? Por exemplo, em algum lugar do planeta, certo? Um afeganistão, por exemplo, mulheres tem fase? E aí, por conta da fase em que a mulher está, eu conheço uma pessoa que não tem fase, tem hora. Entendeu? Tem gente que tem fase, né? Não, tem períodos que está assim, tem gente que é uma coisa, tem uma colega nossa que tem hora. Então, o Flor, e aí, Flor, às vezes numa fase que você está mais esgotada, ou numa fase que parece que as coisas estão mais complexas, a pessoa olha pro lado e diz, se está tudo dando errado, mas na verdade não são todas as coisas assim. Ou são? Olha, isso é uma fase que ela está vivendo, nós vivemos fases realmente na nossa vida, só que aqui, gente, é, é, eu estou sofrendo esgotamento espiritual, isso está faltando Deus cem por cento aqui nessa história, a falta de, 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 de relacionamento com Deus, não tem nada a ver com o nosso cansaço diário, do dia a dia, nós podemos estar cansado e mesmo assim manter o relacionamento com Deus, assim como nós mantemos o nosso relacionamento com o nosso marido, com nossos filhos, com os nossos amigos. Então, há um problema aqui, pelo menos é o que demonstra, que essa moça está com problemas com ela mesma, é um problema com ela, ela está mal com ela mesma, ela precisa resolver, primeira coisa pra sair desse esgotamento espiritual, é resolver esse problema que ela está vivendo com ela mesma. Entendi, agora deixa eu perguntar aqui uma coisa aos irmãos, o seguinte, existe uma lógica, uma lógica da obrigação, trabalho, você tem que entrar às oito, tem que estar lá às oito, você sai às dezessete, você tem que sair às dezessete, a lógica do trabalho é uma lógica da obrigação, a lógica da vida espiritual, ela, ela não é a mesma lógica da obrigação, ela tem uma lógica, tem até a lógica da responsabilidade, mas ela é uma lógica do prazer, da alegria, meu prazer está na lei do senhor, meditar na sua lei de dia ou de noite, ou seja, não é diferente, gente, ou não? Eu, eu, por exemplo, se eu me perguntasse, é possível que, que é possível que existe esgotamento espiritual? Até falei com a flor, não, não é possível, porque as coisas de Deus são prazeirosas, como o pastor acabou de falar, são prazeirosas, então não tem como a gente se esgotar de uma coisa que é boa, a palavra de Deus vem pra nos fortalecer, pra nos fazer vencer os obstáculos dia após dia, então como é que a gente pode se esgotar de uma coisa que, na verdade, nos ajuda no nosso dia a dia? Aí, logo abaixo, ela fala assim, como fazer, o que fazer para voltar a ter prazer nas coisas de Deus? Ou seja, ela não está com esgotamento espiritual, isso eu, isso é o que eu acho, tá? Na verdade, ela perdeu o prazer pelas coisas de Deus e também ela responsabiliza um pouco Deus por tudo que ela está vivendo, é isso que todo crente faz também, Deus é o nosso centro. Não, não, pastor. Há um esvaziamento aí notório, o que acontece é que sobre toda desnutrição espiritual se apoia também uma desnutrição emocional, uma desnutrição afetiva e o diagnóstico dela, o problema desse diagnóstico, a meu ver, é que ela diz que a vida dela gerou o esgotamento espiritual, eu acho que é o contrário, o esgotamento espiritual é que gerou todas essas consequências que a psicologia, alguns dizem que existe uma síndrome chamada síndrome de Bornout, é uma síndrome que é o esvaziamento que ocorre na vida de pessoas que deem muito de si e de repente não se nutrem, a partir do momento que existe uma desnutrição espiritual, a desnutrição emocional será uma mera consequência, esse sentimento de esgotamento pela inversão de prioridades vai ser realidade fática na vida de qualquer pessoa que não reservar o primeiro lugar para o que é mais importante. Mas pra reservar tem que ir à igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem que ir à igreja para poder se fortalecer. Eu acho que o problema não é igreja, eu acho que ir à igreja não resolve nada, me perdoe, não tô querendo em conta a sua palavra, não é isso. Eu acho que ela está perdida em si, por si só, ela está perdida em si mesma. Com certeza, mas à medida que ela vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai se fortalecendo. Sim, então, mas quando a gente fala em ir à igreja, parece que é só obrigação de lá, é como uma missa, você vai depois vai embora. Então, eu quero avançar um pouco mais, eu acho que ela precisa priorizar. Ela não está sendo destruída por causa da família, por causa do trabalho ou por outras coisas, mas é por causa do conhecimento. Ela trocou os papéis, ela inverteu os papéis, ela deixou de priorizar o que precisa estar em primeiro lugar. Ela colocou em primeiro lugar o que não deve estar lá e esse é exatamente o problema dela. O que ela precisa é reaver. A palavra de Deus em Jeremias vinte e nove diz, buscar, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o senhor. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, ele está dizendo, quando vocês me priorizarem, me buscarem, todas as coisas vão entrar no eixo. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar, porque a gente não pode resolver a nossa vida, essa que é uma verdade. Ninguém no planeta tem poder pra resolução da sua vida. Quando nós confiamos a nossa vida em Deus, ele nos dá as ferramentas, nos dá os caminhos, nos dá a direção pra que as coisas entrem em ordem. É, mas o melhor lugar de encontrar Deus é na igreja. Ela tá tão perdida que dificilmente ela vai encontrar Deus sozinha. Não, eu sei que é na igreja. Eu sei que é na igreja. Eu sei que é na igreja. Quando chegam nesse estágio, elas estão doentes, gente. Eu entendo. Eu lido com pessoas, eu sei o que é isso, quando a pessoa, ela está nesse estágio aqui, ela não consegue reagir. Se não tiver ajuda, ela vai se afundando cada vez mais. Verdade. Ela precisa de ajuda. Não, ela precisa que alguém ajude-a. E eu, quando eu falei a igreja, ouvi a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma das formas principais de nos confortar, de nos alertar, de nos animar. Porque quando você vai à igreja, você ouve um testemunho de alguém que estava na mesma situação que a sua. E você ouve aquela pessoa falar, eu reagi, eu consegui, eu consegui resolver o meu problema. Ela consegue olhar e falar, opa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Mas só assim ela não vai sair do buraco. É que uma pessoa, vivendo um esgotamento desse, a primeira coisa que ela abre mão, uma das primeiras coisas que ela abre mão é em relação à igreja. É a lógica do prazer que está aí, da alegria. Porque é a lógica da obrigação, ela não pode abrir mão, ela precisa estar lá. Cuidar dos filhos, ela precisa cuidar dos filhos. O esposo, sendo um malo ou não, ela tem que tomar conta dele, arrumar a mala. Ela tem que arrumar a mala. Mulher arruma a mala o tempo inteiro, seja pra viajar quando o camarada é o malo. Isso acontece o tempo inteiro. Muito bem. Aí, quando você toma a igreja como um prazer, como uma alegria, é um desafio diferente. Eu vou à casa do senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do senhor. Há uma alegria nisso. Agora, se a igreja deixa de ser a igreja, não é o Deus, se a igreja deixa de ser a alegria, as coisas se confundem. Aí, muita gente confunde igreja com Deus. É porque ainda não conseguiu se conectar a Deus, está se conectando à igreja. Deus, pra ela, é a igreja. Deus, pra ela, é o pastor. Deus, pra ela, é o ativismo. Deus, pra ela, é a música. Deus, pra ela, é a obra missionária, é a missões, é o coral, seja lá o que for. Mas ainda não se conectou a Deus. À medida que ela se conecta a Deus, a igreja se torna um prazer. Embora a gente saiba que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E aí, a gente entra num outro campo aqui, que é o campo espiritual. Há quem interessa, há quem interessa que uma pessoa se esgote espiritualmente e deixe de ir à igreja. Há quem interessa? Essa pergunta é facinha. A gente pode dar o exemplo de Elias. Deixa eu mencionar aqui o meu entendimento que eu queria citar aqui, da palavra da pastora Flor de Lis. Quando ela disse que ela precisa ir à igreja, buscar a igreja, concordando com Marina também, que coloca a igreja como uma poderosa comunidade terapêutica. Às vezes as pessoas precisam sim, precisam sim, dessa comunhão que é aliviadora, que é libertadora. Não deixo também de entender a palavra do pastor Luciano Regis, quando ele fala que igreja em si não é a solução, porque não é uma questão de religiosidade. É uma questão de espiritualidade, é uma questão de atitude em relação a Deus. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja e volta pior do que foi. É. Porque de repente não há o entendimento da sua humanidade e coloca-se um fardo ainda maior sobre a pessoa. Pessoas às vezes são movidas por culpa e não por uma mensagem que seja libertadora, centrada na pessoa de Jesus como aquele que... Eu tenho impressão que o senhor está falando sobre uma exceção. Sim, sim, sim. Não, J.R., olha só, a pessoa que está deprimida, evidentemente é que ela está aqui, deprimida. Você está deprimida, a primeira coisa que você faz na sua vida é cortar as coisas que dão prazer. Ah, eu gosto tanto, digamos, eu gosto tanto de ir ao cinema, mas eu estou deprimida, eu não vou. Ah, eu gosto tanto de passear, de ir à praia, mas eu estou deprimida, eu não vou. Ah, eu gosto tanto da igreja, mas eu estou deprimida e eu não vou. A primeira coisa que a depressão faz, que é uma coisa do inferno na nossa vida, é querer que nós mesmos sejamos nossos algozes, assim. Não faz aquilo que dá prazer pra você ficar pior ainda do que você está. Basicamente é isso. E atesta que você não está bem, não quero nem ir à igreja, olha como é que eu estou. Eu não quero ir à igreja, não quero nem ir ao cinema, não quero... As coisas todas que são prazerosas, entendeu? Agora, vamos aí, imaginando a possibilidade que é bastante clara de que cada pessoa tem um líder espiritual, cada igreja é uma igreja saudável, claro, evidentemente, você tem igrejas que não são, você tem líderes que não são, você tem crentes que também não são. O que tem de não são é muita coisa, né? Infelizmente, mas na maioria dos casos existe, então você pode interagir, etc. Se é uma coisa de depressão, vamos lá, é uma coisa de médico. Sim. Tá certo? Se é uma depressão, a pessoa pode estar depressiva, está pra baixo, estou desanimado. Acordei mal hoje, é uma outra história. Mas se for uma questão de depressão atestada por esse tipo de prática, você precisa procurar um especialista. Vai ao psicólogo, que vai te encaminhar pro psiquiatra e vamos adiante. Toma remédio, vida que segue, se resolve, se é curável, não é aquela coisa, ah, vou ficar pra sempre assim, toma remédio pro resto da minha vida. Tem gente que já, mas já é o quê? A depressão, a pessoa quando fala isso, ela não está no momento bom pra raciocinar. É uma coisa. Agora, quanto à questão da vida espiritual, a vida espiritual, ela é acesa pela presença de Deus e muitas vezes quando você não tem forças para buscar e você vai à igreja, você é alimentado espiritualmente, você é encorajado pelas pessoas e as músicas falam com você e você fala com Deus através das músicas, aí você pode ter um upgrade nisso aí, dar uma evoluída. Ou não, companheiros? Sim. Não, acho que você está com uma de razão. Não ou sim? Não, eu concordo. Não ou sim? Não, sim, 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 sim. Você está com uma de razão. Quando eu falei de igreja, eu sou pastor, é hora que você tem que ir pra igreja. Mas eu estou dizendo que não adianta você colocar uma obrigação em quem está sobrecarregada. Então a gente precisa ajudá-la a levantar. Quando Elias, mesmo depois de uma grande vitória, se sente perdido e foge, ele acha que as perdas eram maiores do que as conquistas. Tanto que ele diz, olha, não tem mais profeta, morreu. E tinha sete mil guardados por Deus. Ele não sabia, né, pastor? Ele não sabia, então. Mas aí, Deus... Tinha internet, informação nenhuma. E os caras estão debaixo da terra, tinha um buraco, né? Qual foi a atitude, então? Deus renovou as forças de Elias para que ele voltasse ao trajeto original do que ele deveria fazer. Na verdade, é exatamente isso que essa irmã está precisando. Porque ela está vendo ao redor dela todo o trabalho dela não funcionando. Ela está vendo, percebendo, e não é verdade isso, diga-se de passagem, que parece que as perdas são maiores que as histórias não são. Porque maior o que está com ela do que tudo que vem contra. Entendeu? Eu acho que esse é o problema na vida dela. Quando ela colocar a palavra, quando ela colocar no centro da vontade de Deus a vida dela, todas as demais coisas vão entrar em ordem. Ouvinte dizendo, estou passando exatamente por isso. Tenho tido muita dificuldade para organizar a minha vida. Eu confesso que estou perdida e a minha igreja cobra que eu esteja lá em todos os cultos. Realmente tem gente que cobra, apresenta todos os cultos e às vezes são só sete. Só a imagina. A noite, a noite, não, a noite, a noite. Vamos só da noite. Ouvinte dizendo, a Bíblia diz que o senhor é a nossa força e o nosso refúgio. É ele quem nos renova a cada manhã. Compartilha aqui a nossa ouvinte Edna. Outro ouvinte dizendo o seguinte, sempre fui estudioso da palavra de Deus e também livros paralelos e sempre assim orei. Hoje eu estou para baixo, eu estou apático, eu estou sem força, sem vontade de ir aos cultos, estou desempregado e desde então eu estou assim. Mas qual é o córtex do negócio aí? Estou desempregado. Esse aqui é o problema. Outro ouvinte dizendo, Davi foi um exemplo de estar espiritualmente esgotado, pois perdeu a alegria da salvação. Ele cita o texto do Salmo 51, versículo 12, que de fato é aplicável a questão do pecado, né? O pecado fez com que ele perdesse a alegria da salvação. Devemos fazer o inverso de esgotar para bular para o encher do espírito. É o texto lá de Paulo aos Efésios. Outro ouvinte dizendo, tive isso, se bem, sei bem como é, porque ainda estou. A frieza em relação às coisas de Deus é muito grande, gente. Eu fico preocupada por ter uma filha pequena que está vendo o meu exemplo. Piora mesmo. Piora ainda. Piora mesmo. Outro ouvinte, não há outro jeito a não ser orar e pedir a Deus para superar tal desgaste. Compartilho aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Mais gente opinando aqui, ouvinte do Engenho da Rainha, dizendo, Passei oito meses sentindo esse esgotamento, não sentia mais a presença de Deus nos cultos, lia a Bíblia e já não entendia. Orava, mas era uma oração vazia. Só que um dia eu orei e falei com o senhor. E ele me renovou o entendimento e o prazer nas coisas do senhor. Compartilho aqui uma de nossas queridas ouvintes do Engenho da Rainha, que eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte de Campo Grande, dizendo, estou passando por uma situação assim. Quando vou à igreja, eu volto o pior. Eu me sinto discriminada. Não saio de lá porque meu marido não quer. Nem a santa ceia eu tomo porque a pessoa que serve não fala comigo. Mas peraí, peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Vamos fazer um parênteses aqui. O que é isso aqui? A pessoa que serve a ceia não conversa com ela, então ela não toma porque a pessoa não conversa com ela, ou a pessoa que não conversa com ela não entrega a ela a ceia. Está tudo errado. Ela sente discriminada. O que ela faz? Qual é a alternativa? Eu acho que ela... A Bíblia diz, examina os homens assim mesmo e participe da ceia. Eu acho que independente de quem fala ou não fala, isso não tem nada a ver com a pessoa, isso tem a ver com o relacionamento dela com Deus. Está tudo errado, porque a ceia, ela não toma por causa da pessoa, ela toma pelo relacionamento com Deus. A ceia não é de quem entrega, né? A ceia é do senhor. É isso? É isso aí. A ceia, vamos só para entender. A ceia é do senhor, não é de quem entrega. Então, ela tem que tomar ceia. Só assim, voltando a falar da igreja, por que nós temos que ir à igreja? Está lá em Isaías, no capítulo 57, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa. É Deus falando conosco. Então, a gente tem que ir à igreja, Flor, por que se a gente está doente, vai para o hospital. Precisamos ir à igreja, porque na igreja nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a palavra ministrada, assim como nós vamos num restaurante e nos alimentamos naquele dia, naquele dia ali nós nutrimos a nossa fome, é a mesma coisa. A gente está contra não, a gente é pastor. Não, não estou contra. Eu estou só colocando que essa moça... Parece que aqui todo mundo está contra, a gente é pastor. É porque o ouvinte que está ouvindo, às vezes confunde essas coisas e nós temos que ser bem claro nessa situação de ir à igreja. Porque há pessoas que já não acham necessária a igreja e ficam cultuando dentro de casa. Não, nem cultua. Não, mas acha que cultua. Elas falam assim, ah, eu oro dentro de casa, eu leio a Bíblia dentro de casa, se eu não for na igreja, em casa não faz. Vamos esclarecer, se houve dúvida, vamos absolutamente deixar claro esse ponto aí. aí, veja bem, quem instituiu a igreja foi Cristo. Jesus instituiu a igreja, não tenho a menor dúvida, a igreja é dele, nós devemos estar lá. O escritor aos hebreus diz que nós não devemos deixar de nos congregarmos. Ou seja, nós precisamos da igreja. A igreja primitiva, ela se reunia direto. Para fazer parte do povo. Ela se reunia, você tinha a igreja de Antioquia, bombando, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Você tem a igreja de Jerusalém, maravilhosa, a igreja na Casa de Lídia, e a primeira igreja na Europa. E por aí vão as igrejas acontecer. Quer dizer, você, primeiro você tem só ali os discípulos, depois você já vê que os grupos se reúnem. Quando Paulo escreve a Filemon, está escrevendo a uma igreja. Você vai ver as cartas de Paulo, as igrejas. Você vê João no Apocalipse escrevendo as igrejas. Ou seja, igreja é fundamental. Não se pode abrir mão em hipótese alguma. Mas o que eu entendi da ponderação é o seguinte, é que a pessoa vai à igreja como vai cumprir uma obrigação. Exato. E cumprir a obrigação, está certo? Ela pode até ir à igreja, mas não está resolvendo. É mudar o foco dela. Continua indo à igreja, mas, cara, chega a joelha, a hora, se não a joelha, senta, e sabe, busca o Senhor. A pessoa que está cantando, eu não gosto dela, é igual a ceia. Não falo com ela, aquela pessoa disse isso, me disseram o que aconteceu, aquilo outro. Fecha o olho e glorifica, adora o Senhor. A pregação. Não, esse pastor, ele prega muito tempo. Não, ele prega pouco tempo. Não, essa barba não ficou boa, mas também sem barba, eu estou achando sem respeito, igual aquela música, entendeu? Então, não é isso? Então, ao invés de ficar linkado nisso aí, linka na palavra, na administração que está ali, para encher o coração dele com a palavra. É isso? É isso. Então, dá bom. Então, a solução dela é ir à igreja para buscar cura para o seu coração em Cristo Jesus. E, J.R., deixa eu experimentar o resultado espontâneo da presença de Deus, que é o fruto do Espírito. E a primeira evidência do fruto do Espírito, qual é? Gozo, que a Bíblia chama de alegria encontrada, prazer na lei do Senhor. É o que o salmista nos orienta no Salmo 37, no verso 4. Isso. Tenha prazer nas coisas de Deus. Ou seja, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deixa eu dar o, assim, já está fechando o último conselho aqui, pelo menos. Eu acho que hoje, as igrejas, elas têm vários níveis de tratamento espiritual. Igrejas fazem encontros, retiros espirituais, acampamentos espirituais. Existe, tanto em hotéis, como em fazendas, como em sítios, em vários lugares hoje. Eu acho que se a igreja dela não tem, ela pode agora, ela deve primeiro pensar nela agora, J.R. Ela precisa pensar unicamente nela. E tem vários níveis de tratamento. Se a igreja dela não tem, ela conversa com o pastor dela, que o pastor dela deve conhecer alguma igreja pra enviá-la. Mas, eventualmente, não é nem um retiro. Eventualmente, é uma sequência de atendimentos, é um acompanhamento, é um dia-a-dia. É orientação pra dizer, olha, diminui nisso aqui, acrescenta isso aqui. Olha, você tá nesses cargos aqui, vamos fazer o seguinte, você vai te dar um tempo nesses cargos, porque a perspectiva é o seguinte, mais importante que o trabalho é a pessoa. Jesus não veio pra... Ele veio buscar trabalhadores, não é trabalho. E o trabalhador, ele tem que ser orientado. Se o trabalhador não for orientado, ele cansa. E se ele cansar, ele briga e não produz. É uma encrenca você ter um obreiro cansado, porque ele vira um chato, ele implica com todo mundo, ele briga com todas as pessoas, e ele não produz. Finalizando? Não produz. Finalizando. Agora é pesquisa, saiu na Veja, cientificamente já foi comprovado, as pessoas em depressão, deprimidas, de mal com a vida, eles não sabem explicar o que acontece lá dentro, eles falaram que é uma terapia. Eles vão à igreja, e aquele movimento que as pessoas fazem, de levantar a mão, pra cantar os louvores que são cantados na igreja, tem modificado muito o emocional de muita gente, tem trazido cura emocional. Isso não é uma pesquisa feita no meio evangélico, é uma pesquisa feita fora do evangelho, que a ida à igreja é uma terapia que está curando muita gente. Então ir à igreja também traz cura às pessoas que estão depressivas, que vão às vezes se arrastando. Muitas das pessoas que vão à igreja, muitas delas vão se arrastando pra igreja, vão doentes mesmo, sem vontade de ir. Mas quando chegam lá, a adoração, a palavra pregada, ministrada, tem um efeito sobrenatural. Alegrei-me quando me disseram, repetir o salmo cento e vinte e dois, vamos, vamos à casa do senhor. De amendoeiros, ouvinte dizendo, olha, eu cuido da minha família, do meu pai acamado, do genro que perdeu a visão, ainda sou responsável pelo planejamento familiar da minha igreja. De todas as coisas, em primeiro lugar, tenho meu tempo com Deus, que me fortalece para dar conta de todas essas tarefas, que não são fáceis, compartilho aqui uma de nossas queridas, uma de nossos queridos ouvintes, lá em Amendoeiras, acompanhando a gente. Vejam bem, observem bem como a busca de Deus, ela é importante. Um grande teólogo afirmou, que uma das, o tempo de mais dedicação à oração, é o tempo de mais problemas. Então, quanto mais problemas a gente tem, dedique cada vez mais tempo, porque esse tempo de oração, vai te renovar muito mais. E o profeta Isaías, como boca de Deus, Deus ministrando através dele, disse o seguinte, olha, que o Senhor é aquele que faz forte ao cansado. E aí faz uma matemática que é incompreensível. É verdade. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Qualquer coisa, ver o zero, é zero. Mas a matemática divina, ela é extraordinária. Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fastigam, elas se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que diz a Bíblia, o profeta Isaías, capítulo 40, para ministrar a nossa vida e o nosso coração. Pesquisa noventa e três. Alguma vez você já foi tomado por uma espécie de esgotamento espiritual e virou, viu? É mesmo, né? Antes era sessenta e três por cento dos ouvintes dizendo que não, agora sessenta e dois por cento deles afirmou. Muita gente tá passando por isso agora e graças a Deus por essa nossa querida ouvinte que nos escreveu, porque esse e-mail nos ajudou muito, ouvinte. Muito obrigado por você nos escrever. Cada vez que um ouvinte escreve e conta a sua própria história, ele tá ajudando muitas outras pessoas que passam pela mesma história. Eu quero agradecer o carinho dessa nossa querida ouvinte. Prêmios do programa, Marcela. A Jussara Maria de Amendoeiras leva pra casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. O Márcio Teixeira de Nova Iguaçu leva o DVD Imagem e Semelhança do PG. E a turma do Facebook. O Igor Paulo de Jesus de São Gonçalo foi o vencedor e leva o CD Profetizando Vida também. Muito bem, Marcela. Aproveitar pra mandar um abraço pra quem tá no Twitter aqui. A Deise gostou muito da frase, mulher arruma mala o tempo inteiro. E é verdade, é verdade, ou ela arruma mala para uma viagem, um passeio, ou ela arruma mala, que é o marido dela, eventualmente é o filho, que não é uma mala, é um... Como é que fala? Uma maleta. Uma maleta, né? Uma maleta, né? Uma valise, quando é filha, né? É isso aí. Frasqueira, como diz o Edson. É mochilinha, mochilinha, é isso aí. Muito obrigado aqui a Deise, muito obrigado aqui a Linda Matos, a Martinelli, o Emanuel Guedes, Hernani Valadão, a galera aqui participando comigo, muito obrigado aqui pelo carinho da sua audiência. E a turma do Facebook, Marcela, negócio do Facebook lá. Pelotão 93, uma galera já, hein? Rapidinho, hein? Já tem uma galera já participando, você vai lá no post do Pelotão 93, vai acessar lá o link e vai participar, vai vir a Bizainha, sua participação, cinco horas da tarde, aqui no 93 FM, a gente vai dar um resultado. Maravilha. Pra você ir lá correr com a gente. Maravilha, o que mais temos aí? E o Giane escreveu assim, olha aqui, essa equipe é bárbara, vocês estão fazendo dessa rádio, um grande apoio espiritual, parabéns, um grande beijo pra todos vocês, eu amo a 93. Benção puríssima, essa, essa, olha aí, essa é a semana do muito obrigado, Marcela. Então, você tem alguém aí pra agradecer, escreve pra debate arroba rádio 93 ponto com ponto BR, seja grato, dá o nome da pessoa a quem você quer homenagear, lembrando que essa pessoa vai receber flores, então, você tem que mandar o endereço de onde ela estará pra receber. Na sexta tarde. Vai ser na sexta? Sexta é feriado, né? Como é que vai ser na sexta-feira? Eu, no seu lugar, eu daria a ideia de fazer na quinta-feira. Eu, se eu estivesse no seu lugar, que por acaso é amanhã. Eu, no seu lugar, dava um pulinho ali fora, coisa de trinta segundos. O que ela vai fazer? Ela que vai fazer, entendeu? Eu, no seu lugar, eu iria ali agora, rapidamente, quando eu falo, toca a música da sogra, em sua homenagem. Rodando a música da sogra. Minha cabeça vai explodir, minha cabeça vai explodir. A sogra mudou pra casa, ninguém merece, ninguém merece, ninguém merece. E não quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair. Com Zona Oeste, tá ligada na melhor. Você já sabe, o nosso site, debate noventa e três ponto com ponto BR, tá bombando, é uma grande bênção. Então, você acessa debate noventa e três ponto com ponto BR, você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates, inclusive com dois instrumentos de buscas muito interessantes. Um é a respeito do tema, então, por exemplo, você pode colocar lá o tema e você vai encontrar todos os debates que fazem referência àquele tema. E também você pode buscar por debatedor. E aí você pode encontrar, eu queria ouvir o debate com fulano, com a fulana, e você vai encontrar todos os debates. Os últimos seis meses que nós temos lá, um grande arquivo, tá sendo uma grande bênção, porque além de ouvir e comentar, você pode compartilhar. Por exemplo, o tema de hoje, se diz assim, olha, eu tenho uma amiga, ela tá passando exatamente por um perrengue como esse agora. Como seria bom se ela estivesse ouvindo? Agora você pode, pega o link, manda pra ela, que hoje às dezenove horas o link já vai estar disponível, e todos os dias é assim, o do dia vai estar disponível às dezenove horas, e assim você participa com a gente aqui no nosso debate noventa e três, o tempo inteiro, sem parar. Na noventa e três FM, J.R. Vargas, e o debate noventa e três. Muito bem, minha gente, quero agradecer essa mesa linda, a pastora Milton Vargas, obrigado, querido, Deus te abençoe, grande abraço. Obrigado, J.R., um abraço, beijo, Venância, que tá aqui comigo, minha esposa, quase vinte e cinco anos, privilégio, milagre de Deus, preservando o nosso amor. É, pai, que santa, hein? Igreja. Cadê ela? Tô deixando olhar, eu não tô olhando bem ela aqui. Essa linda, hein? Olha aí, velho, é, é, minha esposa. Pois, hein? Essa aí conhece bem, essa aí, mulher de Deus, hein? Casado que tá rega a mala, né? E os demais que nos ouvem, que Deus traga a mala. Nós te interrompemos o tempo inteiro, você tá se despedindo aí, pastor Luciano é fogo, pastor Luciano é fogo. Vai, Hamilton, fala de novo aí, despede o pessoal todo, você falou outra vez aí. Um beijo, a minha querida que aqui está, e a gente vai efetivar isso já já, e a igreja do Redentor, o povo lá de Campos dos Loita Casa, do Colégio de Faculdade Batista, do Seminário, do Lar Batista, instituições com as quais a gente trabalha. Beijo a todos vocês que estão na escuta aí, com certeza. Benção puríssima Marina de Oliveira, obrigado Marina, Deus abençoe. Obrigada, Zotarri, tô super feliz de participar com vocês, queridos ouvintes, ó, Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu quero dizer o seguinte, quero mandar um beijo muito apertado pra minha família, e dizer muito obrigada por me carregarem. Não sei se sou uma carga, mas certamente, meu pai sempre brinca comigo, dizendo que eu sou uma mala. Imagina, ele vai viajar com a minha mãe, podia ser aquela coisa maravilhosa, aquela lua de mel, aí ele se compadece da viúva Marina, e ele fala assim, vem com a gente, aí o tempo todo fica assim, minha mala adorada, minha mala adorada, é amor, gente, é amor. Um beijo à minha família maravilhosa, especialmente à minha filha adolescente, Letícia, que eu sei que tá ligada, um beijão. Benção puríssima, pastor Luciano, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Prazer estar aqui mais uma vez, mandar um abraço pra minha igreja, mais tarde estamos aí, mandar um abraço pra minha mãe, que Deus continue te abençoando, mãe, se forma abenço na minha vida, pra minha esposa, que mandou um mensagem, tá febril, vai dar tudo certo, minha filha. Meu Deus do céu. Vai ser curada em nome de Jesus. Anda pra casa e ajuda lá. Flor de Lis, obrigado, Flor. Obrigadão a todos, aos seguidores do Facebook, do Twitter, a todos do Ministério Flor de Lis, aos meus cinquenta e cinco filhos, que com certeza estão ligadíssimos no debate. Nossa, que audiência, rapaz, que bomba audiência. Vocês estão ligadíssimos no debate. A minha mãe que não perde um debate, ela fica ligadíssima. E chegou... Neinha, como é que ela tá? Neinha, dá um beijo nela. Olá, Neinha. Obrigada. Chegou o grande dia do abertura do SIM 2003. É verdade, começa hoje, né, menina? Começa hoje. Vai de hoje a quarta? Hoje a quarta. Aham. É uma grande... E hoje é que horas? Hoje é quarta. Às dezenove horas, todos os dias, nós vamos estar lá. No feriadão, nós vamos ter sempre três reuniões, manhã, tarde e noite, porque são mais de vinte cantores, mais de vinte pregadores. É muita gente passando por lá. A Kleber Lucas, Anderson Freire vai estar lá, Bruna Cala, Fernanda Brun já confirmado. Então, eu quero te ver lá, porque quem vai estar lá, o principal é Jesus que vai estar lá pra te abençoar. Muito bem. Quero mandar um abraço pra Cabo Frio, que hoje completa 398 anos de organização. Que coisa, hein? Trezeno é muita coisa. Cabo Frio, antiga, né? E continua linda. 398 anos. Temos aqui um ilustre representante de Cabo Frio, né? Ele tá conservado? Não, não. Cabo Frio tá bem conservado. Tá bem conservado. Quem nasce lá é o quê? Fez umas plásticas ali. Cabo Friense. Quem nasce lá é Cabo Friense, minha gente. E torce pelo time de Cabo Frio. Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente. Também a toda a nossa equipe, trabalhando muito aqui pela realização do nosso debate noventa e três. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir a querida Flor de Lis pra orar conosco. Vamos apresentar a nossa ouvinte diante de Deus. Os nossos ouvintes que passam pela mesma luta, dificuldades nessa área. Temos orado todos os dias também pelos enfermos, pelos enlutados e hoje em especial nós vamos orar pela família e pelas ovelhas do pastor Atanásio Vitorino Filho. Ele era membro da Assembleia de Deus em Marechal Hermes e foi chamado à presença do nosso Deus e Pai. Já está desfrutando da glória. O querido pastor Atanásio e o sepultamento será hoje na Capela C, às dezesseis horas no cemitério do Catumbi. Faleceu aos setenta e um anos, ainda jovem, com muitos frutos, muitos frutos abundantes para a glória de Deus. Nós vamos orar pela família e vamos orar pelas ovelhas queridas do pastor Atanásio. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora e pedimos a Ti por todas as vidas, as pessoas que estão nos ouvindo agora que precisam de um milagre. Nós temos convicção de que o Senhor já está visitando essa pessoa, que o Senhor já está estendendo as Tuas mãos, tocando-a de forma maravilhosa. Senhor, queremos pedir também pela família do pastor Atanásio, pelos membros que estão agora nesse instante, Senhor, chorando e sentindo a dor da perda. Console o coração dessas pessoas. Pai, queremos pedir pelos enfermos, agora, nesta hora, estenda as Tuas mãos por todos os que estão hospitalizados e os que estão também em Suas casas enfermos. Em especial, Senhor, quero te pedir pela vida da minha filha, que o Senhor a cure nesse instante, cure, Senhor, a minha filha. Senhor, manifeste a Tua glória sobre cada ouvinte nesta hora e que todos sejam alcançados pela Tua misericórdia em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.